A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial nesta terça-feira, dia 6 de abril. Se temos de um lado o Cismar, que defende o funcionalismo público-municipal, se mostrando contra o retorno presencial das atividades nas escolas municipais aqui em Araraquara, neste incrível momento da pandemia. Do outro lado, nós temos o município que já autorizou o retorno presencial das aulas e das atividades na rede pública estadual e instituições de ensino privadas. Bem, eu devo confessar a vocês que não é a primeira vez que a Prefeitura e o Sindicato entram numa disputa em que, no fogo cruzado, está o servidor público-municipal, aquele voltado para a educação. O sindicato, ele se baseia em estudos científicos para dizer, repá, peraí, não vamos voltar. Ele teme que a volta represente um risco de contaminação pela Covid-19 e que isso pode, evidentemente, resultar na sua morte ou, então, na morte de algum familiar bem próximo. Isso seria trágico. Mas pode ocorrer essa fatalidade? Eu devo confessar que sim, claro que pode. Como também pode não acontecer? Todos os professores, eles foram vacinados? Ainda não. As crianças foram vacinadas? Não. Podem contrair a doença? Podem. Como também não podem? São perguntas e respostas, minha gente, que se nós formos seguir o caminho do medo, fatalmente só vamos encontrar receio, pavor e alguns exemplos já registrados e que, de fato, assustam qualquer um. Indiscutivelmente, este é um dos temas mais controversos do momento e na mesa está o debate se escolas devem voltar às aulas presenciais ou não. Outro dia, eu conversava com uma professora que está bem longe, bem distante da polarização deste assunto, já transformado em politização do ensino. E ela me dizia, Oliver, você não sabe o quanto a paralisação das atividades escolares é danosa para as crianças durante o processo de alfabetização a partir dos cinco anos de idade, que nós, professores, consideramos a fase de ouro de desenvolvimento do cérebro. E o que se perde, disse a professora, não volta mais. Então, será que os perigos assumidos com o retorno das aulas são maiores do que as perdas de aprendizagem? Na falta de certezas, qual seria o bom senso? E o curioso é que, após uma revisão em estudos científicos realizados em diferentes países a respeito do retorno às aulas, chegou-se à conclusão, vejam só, que as crianças, primeiro, não são transmissoras significativas da Covid-19 e que, segundo, é possível reduzir, sim, drasticamente, com cuidados, a possibilidade de contágio no meio escolar. Então, neste momento, o que nós vemos é a história do se correr o bicho pega, se parar o bicho come. Mas, pensando bem, abrem-se os templos religiosos, as igrejas, onde os riscos são maiores, e fecham-se as escolas, onde os riscos são menores. Incoerência? Não sei. Só Deus para dizer, para mostrar, e só Ele que sabe o que está por vir e o que está por acontecer. Este é o ponto de vista do nosso editorial. O que está por vir e 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 o que está por vir A CIDADE NO BRASIL